Imagine a seguinte cena. Em meio a uma floresta densa e escura, com árvores imponentes e o vento ivando entre as folhas, surge uma sombra enorme. O protagonista desta história, um urso gigante, musculoso e feroz, com olhos brilhando de fome. Ele se move silenciosamente, preparado para caçar qualquer criatura que cruze seu caminho. De repente, a câmera foca em um javali selvagem. Ele é grande, coberto de lama, e sua respiração é pesada. Mas o javali não é uma presa fácil. Com passos firmes e olhos vigilantes, ele sabe que o perigo está próximo. O urso, sentindo o cheiro do javali, se aproxima lentamente. Suas garras afiadas brilham, prontos para o ataque. O javali percebe a aproximação e se prepara para o confronto. Ele bufa e arrasta as patas no chão, mostrando que não vai se render facilmente. Zoom rápido no rosto do urso. Ele se lança em direção ao javali, em uma investida brutal, tentando arrastar a presa para um barranco. Mas o javali, com uma força inesperada, luta com todas as suas energias. Ele se contorce, grunhe, e cada movimento parece um duelo épico de sobrevivência. Mesmo com o urso tentando dominar, a batalha está longe de ser fácil. As câmeras se movem rapidamente entre as cenas de luta, destacando o peso do confronto, o urso segurando o javali com toda a sua força, enquanto o javali se recusa a ceder, mostrando o quanto esses porcos selvagens podem ser formidáveis. Então, em uma virada dramática, o urso, exausto, opta por encerrar a luta. Com o último movimento poderoso, ele vence, mas a luta foi muito mais desafiadora do que ele imaginava. Corte rápido para uma nova cena. Agora, em um cenário nevado, vemos um outro urso se aproximando sorrateiramente de um javali gigantesco, maior que o anterior. O vento sopra neve por todo lado, criando um clima tenso e gélido. Quando o urso ataca, o javali gira rapidamente e, com uma energia surpreendente, enfrenta o urso de frente. As câmeras captam a tensão no ar. O confronto parece impossível, mas o javali se recusa a ceder. E, para a surpresa de todos, ele consegue repelir o ataque. Música de vitória. O javali se afasta, triunfante, deixando o urso frustrado na neve. Cena final. Os javalis podem ser agressivos, destemidos, mas quando enfrentam um predador como o urso, o desenrolar dessa batalha é imprevisível. Às vezes, eles saem vitoriosos, mas, se pegos de surpresa, podem virar uma refeição, uma luta constante entre sobrevivência e predador.